Música Salve nosso Senhor Jesus Cristo, epa babau xalá Salve São Jorge Guerreiro, ogun, ogun é meu pai Salve Santa Bárbara, epa rei minha mãe é sã Salve São Pedro, caô a cabeça e lê xangô Salve São Sebastião, ô que arô xosse Salve Nossa Senhora da Conceição, ô do fiaba e emanjá Salve Nossa Senhora da Glória, ora e aí eu achum Salve Nossa Senhora de Santana, nanã buruquê, saluba vovó Salve São Lázaro, ô totô balu aê Salve São Bartolomeu, arro bobo e eu chumaré meu pai Salve o povo da rua, salve as crianças Salve Espreto Velho, pai Antônio, pai Joaquim de Angola, vovó Maria Conga, Saravá e salve o rei Nagô Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Olho no samba que eu caí, balanço, balaio no som dos tantãs Rebolo que deita e que rolo, me embalo e me empolo nos balangandãs Bambéia de lá que eu bambéio, nesse bambaleio que eu sou bambambã Que o samba não tem cambalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã Sou mineira guerreira, filha de algum conhecão Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Olho no samba que eu caí, balanço, balaio no som dos tantãs Rebolo que deita e que rolo, me embalo e me empolo nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio nesse bambaleio que eu sou bambambam Que o samba não tem cambalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira, filha de algum conhecão Salve, salve, Aline Carice, maravilhosa Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a banda, presente sua banda Ó, aqui nas percussões, Luiz Augusto E no violão, Vitor Budóia Aline, vamos pra nossa bancada que você vai voltar muito pro nosso palco Obrigada, meus amores Ai gente, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto todo sem censura Que hoje vai homenagear uma mineirinha de Caetanópolis Que encantou o Brasil inteiro, que só o mundo, hein? Com a sua força e o seu talento Nossa rainha, Clara Nunes Também conhecida como Sabiá ou Mestiça Mística Em sua breve passagem aqui pela terra Clara fez a diferença, rompendo alguns padrões da sua época E se consagrou como uma das vozes mais lindas do nosso país Dona de vários sucessos, de um sorriso vibrante, lindo, contagiante Ela brilhou com as suas roupas, com o seu cabelo E com esse repertório que valorizava o nosso samba E outros ritmos afro-brasileiros É a mulher do azul e branco da Portela E do azul do mar de Amanjá Salve Clara Nunes, guerreira! E a gente reuniu, gente, um timaço de pessoas Que foram muito importantes na trajetória da Clara Como produtora e radiarista, Adeuzon Alves Responsável por uma guinada na carreira da cantora No início dos anos 70 Com ele, ela mudou o visual Passou a cantar mais samba E se tornou uma campeã de vendas de discos A mulher que mais vendeu disco na época Olha que doideira, vamos saber tudo com Adeuzon, né Adeuzon? Tu me conta tudo, hein garoto? Não me esconda nada Sim Com a gente também o compositor Tuninho Nascimento, querido Parceiro musical e autor de grandes sucessos de Clara Tuninho, bem-vindo Temos também a honra de receber Tia Surica Ai, que honra! Lindeza! Que foi amiga da cantora, é minha amiga E hoje é presidente de Honra da Portela Escola de samba que conquistou de coração a Clara Nunes Mas conquistou totalmente A nossa bancada recebe também uma pessoa que conhece bem essa história Com uma riqueza de detalhes impressionante Eu tô falando do jornalista Wagner Fernandes Biógrafo da cantora Wagner sabe tudo e vai contar tudo pra gente T-U-D-O E os maiores sucessos de Clara serão interpretados pela voz Que já escutamos aqui Maravilhosa e linda de Aline Calisto Cantora que hoje faz um show aqui no Rio Com o repertório de Clara Nunes Vamos falar desse show, hein Aline? Por favor E como debatedora A minha querida A nossa querida Amada Linda Mãe do Bento Fabiane Pereira Minha Fábio querida E agora eu quero que o Wagner Você, Wagner Muito bem-vindo Muito obrigado por ter aceito nosso convite Obrigado Obrigado O Zé Chilau Com o Adilson Do Adilson O Adilson Que trabalhava E lá o Adilson Cedro Belo Horizonte Falei Ela começa cantando no rádio Participa de um concurso Importante Falei Exe A gente não tem a menor dúvida E que mesmo após 41 anos de morte Continua fazendo um sucesso imenso Ela faz parte do nosso imaginário Do nosso cotidiano A história de tudo isso E as pessoas sempre me perguntam Mas por que a Clara faz tanto sucesso? E eu sempre respondo Por conta da atemporalidade Exatamente Do seu legado Ou sim Aquela voz maravilhosa Sim Adilson Por que ela faz tanto sucesso para você? Bom, eu sou um pouco suspeito de falar Mas exatamente porque você é suspeito Porque você está aqui Não Você é um dos meus suspeitos aqui Primeiro eu quero dizer uma coisa Eu não quero nenhuma visibilidade com isso Mas você é muito visível Não Você é Deus do Alves, meu amor Eu sou mesmo radialista O amigo da madrugada O amigo da madrugada Exatamente E após o... Porque estourou comigo na madrugada Eu falei O Paulinho da Viola O Rio que passou a minha vida Sim E depois o Martinho da Vila E o programa Passou a ter uma boa repercussão na época Porque a gente tinha uma vantagem O meu horário era meia-noite É... É... O amigo da madrugada Mas a estática solar A estática solar Corta a propagação da onda de rádio durante o dia Ah... E o meu horário era meia-noite Então eu entrava no país inteiro Que barato isso, hein? Pois é E... Então aí eu fui convidado pra ir na Odeon Eu até nem sabia pra quê, né? Ninguém me disse nada antes Quando eu cheguei lá Estava ela, a mãe O Milton Miranda Que era o diretor artístico da Odeon E o Jorge Santos Que foi o primeiro produtor dela Mais... Na área de... Mais bolero Balada É, porque ela começou cantando bolero, né? Não, é porque é gravadora Quer vender disco O que está na moda Ela quer fazer o que está na moda Pra vender disco Claro, claro Entendeu? E na época... Era a época do bolero Pouco tempo o Trilus Punch Tinha feito certo O Bessamemútil Exatamente, é Né? E Elvis tinha feito certo Com as baladas Love Me Tender Né? All On Some Me E tal Beatles, né? Com o Michel E a Straday Aí... Me colocaram o problema na mesa Eu falava Bom, eu... Eu só aceito se... Eu só aceito se levá-la pro morro Ah, boa! Porque a minha ligação Era com o Cartola, né? Os Cavaquinho Candeia na Portela Toco na Moçada Os compositores autênticos Do samba autêntico Aí... Você sacou logo Que ela era uma cantora de samba? Você percebeu logo Que ela era uma cantora de samba? Não, ela já tinha feito Um sucesso de samba Como você passa Eu acho graça Com o Ataúfo Com o Ataúfo Com o Ataúfo e Carlos Imperial Exatamente, Carlos Imperial Que até muita gente duvida Da parceria do Carlos Imperial com o Ataúfo Com o Ataúfo É... Porque o Imperial era muito marqueteiro É... Mas ele era realmente compositor É, era, era É... E um... E um compositor Que era muito ligado ao Ataúfo O Ataúfo O Ataúfo O Ataúfo Ele era até Mais filho Musical do Ataúfo Do que os próprios filhos Ataúfinho E tal E o Ataúfo E o Ataúfo me diz Mas olha, só aceito Você levá-la pro morro Gostei, a Deus Honra A razão, né? Até escrevi um texto Tá na capa Esse aqui é o primeiro disco Você produziu quatro discos dela É, os quatro Tem um textozinho Que eu explico isso mais ou menos Aí eu expliquei pra eles Eu acho que eles não entenderam bem Porque eu fazia isso normalmente No ar, na Rádio Globo Fazia samba ao vivo No ar Com o Geraldo Babão do Salgueiro O Romildo, parceiro do Toninho Que tá aqui Os compositores de maneira geral E aí Me autorizaram a entrar em estúdio Com ela Aí quando cheguei na porta do estúdio O diretor de estúdio falou assim Você é maluco Isso aqui é uma gravadora Da Rainha da Inglaterra Você com esse monte de crioulo Que era o conjunto nosso samba Que eu já dirigia Eu já liguei a eles E Esse monte de crioulo Que não tem documento Se parar a polícia Aqui vai todo mundo em cana Porque não tinha na Ordem dos Músicos Não tinha a inscrição Na Ordem dos Músicos, né? É, não tinha documento De Ordem dos Músicos De Ordem dos Músicos Porque o pessoal de Morro De samba O próprio conjunto nosso samba Que foi o primeiro O pioneiro Ainda não era profissionalmente Um grupo Registrado na Ordem dos Músicos Exatamente Aí eu falei Então você vai lá Fala com o Milton Miranda Que é o diretor Que pelo que eu sei Manda em você Se ele concordar contigo Eu vou embora Termina aqui O nosso plano Da Clara Aí eu Era simplesmente Preconceito racial Porque era todo mundo negro Branco só era ela e eu Aí Falei, ó, então Se você não for lá Falar com o Milton Miranda Eu vou passar por cima de você Aí ele começou Com a Arenda Partiu pra cima dele E ela também Com o conjunto da samba Entrei Armamos logo de cara O Ebaiana Que era o que eu fazia No ar na rádio Aí quando ela gritou O Ebaiana Tudo quanto era gente Da gravadora Apareceu no estúdio Que ele Nunca tinha acontecido Aqui no estúdio No estúdio Era o pessoal Do teatro municipal O que é essa sinfônica E tal Clássicos Hã? Música clássica E aí Foi de cara O Ebaiana Aí Fiz o primeiro disco E aí Tive um segundo problema O diretor comercial Que é o que bota dinheiro Na gravadora Que é Manda muito Não, esse produtor É muito maluco Mudou muito A carreira A vida da cantora Minha equipe Não vai levar esse disco Na rua, não Mudou a carreira Você mudou a carreira Mudou a estética Mudou a figurinha Você mudou tudo dela, né? É Não, aí Eu vou dar detalhezinhos pra você Aí Aí O Milton Miranda Que era o diretor artístico Porque eu Antes de entrar no estúdio Eu fiz uma preleção Pra eles O que que eu iria fazer Aí o Milton falou Pro diretor comercial Falou Gursone Se não der certo Eu assumo Porque o produtor Explicou pra gente Antes de entrar no estúdio O que ele ia fazer E o disco É exatamente O que ele nos explicou A gente só não sabia Como era na prática Quando ele botou O pessoal no estúdio Que ela cantou É baiana Foi uma explosão Dentro do estúdio Claro Bom, aí o disco saiu Pelo que me consta Vendeu de cara Parece 30, 40 mil Uma coisa assim Que já era um Já era um Um acontecimento Ainda mais pra uma mulher Exatamente Uma mulher, exatamente Aí só pra complementar Então São três figuras importantes Na carreira da Clara Sim Um é um cara chamado Geraldo Sobreira Que era um costureiro Que vinha de Pernambuco Que fazia as roupas Da Dona Santa Rainha do Maracatu Elefante Fazia as roupas dela Da Ziau Que ela era mãe De santo E fazia também Quando o Maracatu Ia pra rua Esse é Geraldo Sobreira O outro é o Eduardo Sidney Que era o diretor Do programa do Flávio Cavalcante Sim, verdade Conheceu o Eduardo Sidney, não? Não, não Mas o programa do Flávio Cavalcante É O Eduardo morava no meu prédio Desci com ele no elevador Eu conhecia ele Mas ele não me conhecia E me apresentei Falei, o Eduardo Eu passei Comecei a fazer o trabalho Com a Clara Assim, assim, assim E ela precisa ser vista Porque no rádio Já tá tocando Ele falou, você tem o disco aí? Tenho Leva lá no meu apartamento No meu tal Aí levei esse disco Aí ele ouviu, assim, uma meia hora E falou de cara Diz, olha Ela vai fazer Vai cantar oito músicas desse disco No final do próximo programa do Flávio Se vira Que barato Que pra cantar um samba naquela época Já era um problema É, era dificílimo, né? E ele, não Os dez Quinze, oito, quinze minutos De final Já tá reservado Se vira Eu tive que sair numa hora em balo Pra avisá-la, né? Prepará-la pra escritar A mim não tava acostumada com isso E o grupo Conjunto a samba Que era um grupo de amigos Daquele morro Atrás da Central do Brasil Morro da Providência Então, a partir daí Todo o disco que era lançado O Eduardo Cantou oito Aí no segundo, quinze Cantava o disco inteiro Bom, terminou Cantava o disco inteiro É, não O final terminou realmente O especial do Flávio Na época Era o programa da elite Da televisão Sim, sim E muita gente fala no Chacrinha O Chacrinha Todo mundo ia no programa Eu era locutor do programa do Chacrinha Todo mundo ia lá Ah, ela ia Emilinha Todo mundo Não E o Chacrinha Era um pouco O Flávio era um programa Um pouco mais de elite, né? Então, o último dela no Flávio Foi uma hora e meia de programa Maravilha, Deusão Maravilhoso Texto do Guiarone Texto do Guiarone Ela é... O Flávio ia falando E ela ia cantando Foi um espé... Foi o que projetou Então, é o Adevaneir Do cabelo Do cabelo O cabeleiro dela Geraldo Sobreira Sim Geraldo Sobreira Da roupa Do Sidney E a Dindinha Que era o peão afetivo dela Que foi quem criou Que quando É... As coisas ficavam meio Ela... A Dindinha E tem também, né, Deusão Você, né, Deusão Você, Deusão Ele é muito modesto Eu fiz o rosa É... Ele é muito modesto Ele é... Ele é modesto Ele não quer visibilidade É... Mas eu quero falar agora, gente Da paixão dela Da irmandade com a Portela Que a tia Surica pode me dizer aqui Como é que era ela na Portela Tia Surica Deixa eu ajudar a tia Surica Não, eu que levava ela pra Portela Levava ela pra casa do Candeia Que o Candeia era um líder Mas quem levou ela pra Portela Foi o Nécio Hum? Foi o Nécio Foi o Nécio que levou O Nécio O Nécio Olha, há muitas versões Sobre essa história É, cada um conta uma versão Há muitas versões Há ver... O Adeusão, claro Teve uma importância fundamental Né... Nessa conexão da Clara Com a Escola de Samba E a Surica Ela é testemunha disso Mas tem uma... Uma narrativa que eu... Que eu conto no... No livro, né De que eu lanço um livro Que é algo muito interessante Sui Gêneris E quem me contou isso Foi o... O Aurino Araújo Que o Adeusão, inclusive... É... Citou agora Foi o noivo dela É... Foi o noivo Dez anos com ela O Aurino foi o noivo Da Clara Que viabilizou a vinda dela Pro Rio de Janeiro Sim Então, a Clara Só pra você ter uma... Uma ideia Pra todos terem uma ideia Ela quando chegou no Rio de Janeiro Ela foi morar Num apartamento Que tinha Carlos Imperial E... O Aurino Araújo Nossa Senhora Tia Sorica Com o Eduardo Araújo Com o Eduardo Araújo Era irmão dele Do Aurino Então, eles dividiam esse apartamento Quando a Clara viu aquela confusão toda Né? De Carlos Imperial A Clara falou Eu não vou ficar aqui nada Ela caiu fora Né? Mas o Carlos Imperial Ele era um poderoso Na... Na gravadora Na IMAI E o... O Adeusão Segundo todos os relatos Né? Toda... Toda pesquisa que eu fiz Ele foi escolhido justamente Porque o Imperial Ele vetou A escolha da Clara A Clara tinha escolhido O Hermínio Belo de Carvalho Por conta do Rosa de Ouro Ah! Porque a Clara era apaixonada Pelo Rosa de Ouro Né? Ela foi assistir Seis, sete vezes Foi o maior show daquela época Um dos maiores espetáculos Do Brasil Enfim, que revelou Clementina Sim, sim Paulinho Um monte de gente Então, né? A Clara queria o Hermínio Eu não sei porque Cargas d'água O Hermínio conta isso É... O Carlos Imperial falou Não, no Hermínio não Então, chamaram Adeusão 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 E a história da Clara na Portela É... 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 A Surica Não sei se a Surica Lembra com essa precisão Mas se deu muito Por conta do Aurino Araújo Do Aurino Por que que... Por conta do... Por que Aurino? Só pra gente deixar a Surica depois Seguir com a narrativa O Aurino É... O Carlos Imperial Foi preso durante um período Foi Né? E foi para lá na Ilha Grande É... E lá quem estavam também presos Castor de Andrade e Natal da Portela Que beleza Olha só Que maravilha Fabi Que beleza E aí... Ele mandou uma foto Pro Costa e Silva Nú sentado num vaso Num vaso Foi por isso que o Imperial foi preso E foi parar lá na Ilha Grande E o Aurino ia visitar o Imperial Na Ilha Grande E fez uma... Estabeleceu uma relação De proximidade com o Natal Natal falou Quando eu sair daqui Eu quero que você vá à Portela Então quando ele foi à Portela Ele levou a Clara A Clara A Clara já tinha passado pela Mangueira Mas a Mangueira não deu muita... É... Deixa eu explicar Eu quero te usar a Surica A Surica A Surica sabe disso melhor Diz cavaleiros, cavaleiros, cavaleiros É presidente João da Portela Tá aqui Você lembra quando você conheceu A Clara lá na Portela? Lembro Agora Muitos cada um Conforme o Wagner falou Tem a sua versão Uns dizem que foi Natal Que Natal era quem ia num lugar Diz qual é o Samba? Visse uma pessoa Né? Exatamente Que ela tinha talento E esse lugar nem aqui não Vamos para a Portela Não é assim? Ele pegava todo mundo Então Ele pegava todo mundo Natal pegava todo mundo Todo mundo Ele viu a Clara Junto com o Nézio Carregou ela para a Portela Mas antes ela passou pela Mangueira E a Mangueira É Mangueira E ela se apaixonou pela Portela Ela se apaixonou E outra coisa No desfile Como é que ela fazia? Ela pintava com o falecido A amiga dela mesmo Foi aquela lá Elisete Carvalho Elisete Carvalho Elisete A amiga dela mesmo Era Elisete Cardoso Elisete Cardoso A Elisete inclusive dizia Que a Clara Era a sucessora dela É Posso falar uma coisa? Por favor Cissa Deixa eu completar O negócio da Tia Suriga Porque eu levava ela muito Para a casa do Candeia Na rua Albano Em Jacaré Paguá Isso aí E o Candeia Ele tinha uma grande liderança Não só na Portela Você chegava na casa dele Ele tinha compositor da Mangueira Tinha da Mocidade Tinha de qualquer lugar Várias escolhas Ele era um líder Carismático Já estava em cadeira de roda Era um grande compositor E que durante praticamente 21 anos Ele que foi o autor O intelectual da Portela O mentor da Portela O Natal era o presidente Que segurava tudo Mas o artístico da Portela Enredos Sambas e Rindo Era o Candeia Então na casa do Candeia Eu ficava por trás dela E dizia Aquele ali é o Chico Santana Não decora só a música dele Decora a alma dele Cantando a música dele Ah, que lindo isso Depois você acrescenta a tua Aquele é o Algemiro Aquele é o Casquinha Manacé Na casa do Candeia Então essa ligação Com a casa do Candeia Foi fortalecendo Os laços dela Com a Portela E aí levava ela também Para a quadra Na época da Dona Vicentina Muitas vezes chegava O Natal Era um botequim Da Tia Vicentina Ele estava na frente Quando eu chegava com ela Ele botava a mão no peito dela Assim e botava ela atrás dele Como se fosse filha Filha dele Como se fosse filha Que barato Então ela tem vários laços De ligação com a Portela Exatamente Porque os compositores da Portela Eram ligados ao meu programa Walter Rosa Gemiro Casquinha Alvaiade Entendeu? Os compositores da Portela Que iam lá no programa Entendi Entendeu? Então era isso Inclusive Quer dizer Aí ela foi conhecendo Os compositores Porque o importante para ela Era conhecer os compositores Conhecer os compositores As obras Claro Pois é Quero falar com o Toninho agora Como é que você conheceu Clara Nunes? Me conta Como é que foi a sua história Com Clara Nunes? Eu morava em Vila Isabel É um jogo assim Você depois que passa É que você vê que tudo foi montado Só podia ser daquela maneira Entre lá da Carioca e a Cinelândia Tinha a Três de Maio E ali era o ponto dos compositores É o ponto dos compositores O ponto dos compositores Era o ponto estambista Queria todo mundo para lá Que delícia Que delícia suríaca É Cantoras Que ponto bom, hein? Ritmistas E todo mundo Jornalistas E quando chegava sexta-feira A galera saia Fazendo um circuito Nas rodas de samba Para ganhar uma grana Toda roda de samba Ganhava um dinheiro E aí na sexta-feira E aí na sexta-feira O final Desse rolê Que a rapaziada dava Era Terminava no programa No programa do Adelzão No programa do Adelzão De madrugada O cara Ia enchendo a cara Esse programa Era muito bom Adelzão Terminava lá Numa dessas vezes Sinceramente Resplandeceu A Clara surgiu Ele nem viu A Clara apareceu Por trás dele Estava cheio de branco Ai, que coisa linda, gente Foi um negócio assim Porque ela era linda É uma coisa A Clara por trás Eu estou falando Porque ele nem viu Porque ela apareceu por trás O nego tomou aquele choque O que é que aconteceu? Ela Na época Ela era a namorada Do Adelzão E ela Entregou Bem menos Bem menos Entregou Bom, diziam, né? Reza a lenda Não, houve realmente Um romancezinho e tal Então Nessa época Quero saber se no próximo bloco Que a gente tem que encerrar Quero que a Aline cante Agora pra gente E aí A Clara estava fazendo um show No Canecão Que é a brasileira Profissão Esperança Sim, me lembro Perfeitamente E terminou mais cedo Ela saiu E foi lá E foi lá pro Adelzão Visitar Aí você conheceu ela Não, eu conheci não Todo mundo que estava lá Todo mundo estava lá Nossa senhora Agora vamos escutar A Aline cantando Bora Vamos lá, Aline Por favor, você cante Inclusive, canto uma música Que é de, pois é De Toninho Nascimento Toninho Romildo Toninho Romildo Por favor Maravilhosa A Aline agora vai cantar A Deusa dos Orixás Uma composição do nosso Toninho Nascimento Em parceria com Romildo Bastos A letra, gente Faz referência direta A dois orixás Iansã Eparrei Deusa dos Ventos E Tempestades E Ogum Ogum, meu pai Deus da guerra Que representa a coragem E você fica aí Que daqui a pouquinho A gente volta Com mais histórias De Clara Nunes Aline, o palco dos Recessura É seu Bora Inansã 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 Cadê Ogum? Foi pro mar Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar? Foi pro mar Inansã Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Na terra dos Orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inansã 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 Virou rainha Na coroa de Xangô Mas Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Foi pro mar Na terra dos Orixás Foi pro mar Na terra dos Orixás Na terra dos Orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inansã Virou rainha Na coroa de Xangô Mas Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar 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 Cadê Ogum? Foi pro mar Inansã Cadê Ogum? Foi pro mar Salve Clara Nunes Salve Clara Nunes Salve a nossa mineira Tão que toda tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia Não sei se é conto de areia ou se é fantasia E a luz da candeia umia pra gente cantar Um dia a manhã era enfeitada de rosas e redas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar E a noite emprestou as estrelas voltadas de prata E as águas de Amaralina E as águas de Amaralina eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro e o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Emanjá e o mestre valente vaquia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus, meu amor, não me espera Porque eu já vou-me embora pro reino que esconde os tesouros De minha senhora desfia colares de conchas Pra vida passar e deixar de olhar pros veleiros Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar 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 Uma mulher de amaralina Uma mulher de amaralina, né? Que tinha uns romances Eu tava casado há pouco tempo Morava na rua do Riachuelo E três prédios depois Morava a minha sogra Um prédio de três andares Então, fim de semana eu ia lá Pegava o almoço E eu Ele não tinha elevador Eu ia de escada, né? E eu me contava um rapaz Sentado lá Com um violão Aí uma vez eu sentei do lado dele E aí Eu sou paraense Eu comecei a contar histórias Do Pará pra ele E ele começou a contar A história da Bahia pra mim Ele era baiano Ele era baiano E ele me contou a seguinte história Que lá na região onde ele morava Era uma região litorânea, né? Tinha uma louca Uma mulher louca Que ficava vagando pelas praias Catando conchas E certa vez ele foi No casebre dessa louca Que era em cima de uma duna E quando ele chegou lá Ele ficou completamente surpreso Porque não havia nada Tinha um móvel Não tinha nada, né? Nada, nada Apenas montinhos de conchas As conchas que ela catava pelas praias Ela depositava no chão do casebre dela E diziam que Quando ela era nova Ela tinha conhecido um pescador E se apaixonaram Ele perdidamente E ele por ela E certa vez ele então foi Para o mar E não voltou mais Então a partir desse dia Ela passou então A vagar pelas praias A olhar para o mar E a catar conchas E aí te inspirou A fazer essa música maravilhosa Aí eu peguei Em cima de um relato Eu fiz uma letra E entreguei para o Romildo O Romildo Colocou a melodia E na primeira vez Que ele cantou para mim A letra original era É lua no mar É lua no mar É maré cheio Aí quando ele veio cantar para mim É água no mar É maré cheio Eu falei assim Romildo não é água no mar É lua no mar Aí tá legal Aí na segunda Terceira vez Canta aquela aí É água no mar É maré cheio Eu falei assim Romildo Isso é um besterol O que é que tem no mar A não ser água Ele falou assim Não, não, tá certo Aí na outra vez E aí, canta aí ele Aí eu expliquei para ele É lua no mar Porque a lua O reflexo da lua Quando ela está perto da terra A maré enche A maré enche E quando ela se afasta A vazante Tipo, tá tudo bem Canta aí ele É água no mar Eu tenho uma dúvida Nessa música Que eu sempre Eu estive com você Me vinha a pergunta E eu nunca fazia Agora eu vou fazer aqui Pronto Quando você fala Foi Beira Mar Foi Beira Mar quem chamou Foi a beira do mar Que estava chamando ela Ou foi Ogum Beira Mar É Ogum Beira Mar Ah, então é Ogum Beira Mar Que estava chamando, né E é uma ciranda essa música, né Não é uma ciranda Eu chamava e falei para o Adeson Que eu chamo isso de samba de ciranda Samba de ciranda, né Porque o Romildo, ele era de Pernambuco Amaralina Linha de Itamaracá Ciranda da Linha de Itamaracá Teve aqui outro dia comigo Maravilhosa Maravilhosa Quantas músicas suas A Clara gravou Porque você era considerado O compositor preferido dela, né Não, não Porque o compositor preferido dela Era o Paulo César Pinheiro Que deve ter mais Tudo bem Tudo bem Que depois É aquele meu marido Mas quantas músicas Que ela gravou Suas Minha Ela gravou Oito em parceria Com o Romildo E uma Em parceria com o Catone E aí tem um detalhe Que nessa música O Catone A Zambia ali Tá assinado Rosa Porque Teve uma roda de samba Aqui Só de compositores Então Cada um levava O cantor Que ele tinha acesso Ou cantora Pra dar uma canja E era no Marcoschel Lá em Vila Isabel Aí eu e o Romildo Falamos com a Clara Ela foi E no camarim Ela disse Que só gravaria Músicas Falou pra mim Só gravo música Atua com o Romildo E Não adianta Vim com o outro parceiro Que eu não vou nem ouvir E falou com o Romildo A mesma coisa Ó Se eu gravo Com o Toninho Se não Tu gravo Tudo bem No disco Guerreira Ela gravou uma música Do Romildo Falando Moeda Lindíssimo E no final E ela O disco estava fechado E ia entrar a música Terezinha É Alberto Leonardo É um peixe de coco Alberto Leonardo Tem mais parceiros Só que aí Houve uma confusão Lá entre eles Saiu Na hora de entrar Para o estúdio Saiu Essa música Então ela Ela foi na editora Da Odeon E escutou Uma música lá E justamente A música Do Catone Que era comigo Entendi Aí o Catone Tudo Aí gravou mais essa sua É Mas aí E aquele negócio Do Que eu tinha falado Da proibição Eu falei assim É rapaz Aí tu faz o seguinte Bota a Rosa Porque era o nome Da minha mulher Essa história Maravilhosa Qual música Que é Qual música Essa sua Com o Catone É linda Só pra gente mostrar A capa do disco Que tem Conto de Areia Que é o disco De 74 Que foi produção Do nosso Adeus Então no Conto de Areia Então no Conto de Areia Tivemos até Uma briguinha De De produtor Com 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 os compositores Que o final do Conto de Areia Era um peito só Cheio de promessa E é bó Aí eu chamava Eu chamava o Toninho Romildo Romildo Toninho Muita gente Não sabe o que é Bó Dá uma mudada Nisso aí Aí vai ter discussão Aí vai ter discussão Aí eles acharam Que eu estava Interferindo muito Logicamente Eu sei muito bem Respeitar os poetas Mas eu Eu achei que Ia atrapalhar Realmente A compreensão Exatamente Aí Ela está botando Voz no estúdio Eu mesmo mudei Era um peito só Cheio de promessa Era só Esquecer o detalhe Não foi bem assim não Foi bem assim Não foi bem assim Sim Não Não Eu vou te explicar Exatamente O que aconteceu Eu sou o autor Prendam as cadeiras Prendam as cadeiras Deixa eu falar A minha versão Eu não sou o autor Deixa eu falar a versão Vamos ouvir os dois lá Vamos ouvir agora Do lado da moeda Qual é a sua versão Gravou Não foi essa modificação Que teve não Teve duas Que ele mandou te fazer Aí você vai gravar Ele já mandou O senhor vai lá Sentado lá Na cadeira E falou assim Ó Aqui Tem que tirar o ebó Aí eu falei assim Mas tem que tirar o ebó Por quê? Se não Porque As pessoas não vão entender Vai entender Eu falei assim Cara mas está dentro Do contexto Do contexto Aí ele falou Não Tem que mudar Aí eu fui E fiz em todas as rimas Em ó e ó Levava para ele E ele disse assim Não não é isso Fui duas vezes Na última Eu conversando Com o Betinho No ponto de composição Eu falei assim Pô Aí ele falou assim É isso mesmo Aí estou gravado Vem outro recado Tem que ir lá na Deson Aí O que houve a Deson? Não tem que tirar aqui E leva para o meio das águas Brancas de Emanjá Aí ele queria que eu tirasse brancas Aí eu cheguei e falei assim Mas tirar brancas por quê? A Deson Não porque tem que No final do ano Você vai na praia Mas já está cheio de pessoal de vestido de roupa branca Aí eu cheguei e falei assim Tá legal Aí o Romeu estava me esperando lá embaixo E aí eu falei assim E aí é o seguinte Ele quer que mude branca Eu não vou mudar droga nenhuma Eu nunca gravei música antes Cara da Deson Se eu não quer gravar com branca Grava se não quiser Eu vou embora Exatamente Aí vem a saída Eu achava que a letra estava muito grande Com esse verso que ele está falando Eu achava que a letra estava muito grande E o verso não faria falta Não, mas aí tem um buraco Mas aí tem um buraco Me leva para o meio das águas Aí quando eu fui embora Eu fui saindo Aí o Romeu falou assim Tira, deixa sem brancas Aí eu cheguei e falei assim O que que é? Mostra aí Aí ele falou Fica assim Leva para o meio das águas De aí a manjar O branco é aquele buraco É da Deson O 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 buraco é da Deson Mas aí eles estavam achando Que eu estava me metendo muito No trabalho poético deles Então na hora dela botar a voz Para valer Eu botou Não, é um peito só Cheio de promessas Era só E não Cheio de Não é bó É, porque eu achava que é bó É uma coisa Quem é de comunidade O bando sabe o que é Quem não é não sabe o que é Não sabe Ô Wagner, deixa eu pegar esse gancho Porque a Clara se tornou um ícone pop Num país que até hoje a intolerância religiosa é muito alta Exatamente Queria que você falasse um pouco sobre isso Porque a gente está falando da década de 70 Se hoje é crime, na década de 70 ainda não era Como é que isso foi na época recebido pelo público, pela imprensa Hoje é crime, essa intolerância Hoje é crime, essa intolerância religiosa Isso que você está destacando é uma coisa extremamente interessante E quando eu falo da atemporalidade do legado da Clara Tem muita relação com isso Que a Fabiana agora acabou de assinalar Porque você veja bem A Clara foi pioneira em tantas questões Ela foi pioneira em quebrar um estigma De que mulher não veja a samba Um mercado misógino Absolutamente machista Que dizia que mulher não cantava samba Não cantava, não vendia disco Não vendia disco Cantar samba, então, era impensado É marginalizado Totalmente marginalizado A Clara foi uma mulher que lutou Não dessa forma panfletária, como a gente entende Mas pela postura cênica Enfim, pela escolha do repertório Contra o racismo religioso Sim Isso é evidente em todas as canções Quase todas as discografias dela Tem isso E o tempo inteiro também ali na discussão Atrelada ao preconceito etno-racial Ou seja, na década de 70 Quando isso ainda era muito pouco discutido Ela já levantava essas bandeiras Então, essa temporalidade da Clara, quando eu digo Não é somente do ponto de vista do repertório Que ainda hoje é cantado nas rodas de samba E que todo mundo conhece Porque ela é um personagem super importante Magético, né? Você olha É A Clara foi a artista que mais videoclipes fez para o Fantástico Sim, é verdade Zé Itamar de Freitas, né? Zé Itamar de Freitas Então, quando você olhava para a Clara Na televisão, você falava Nossa, mas foi isso, inclusive, que me despertou Para escrever o livro Eu fiquei curioso Quem é essa mulher por trás das roupas brancas Que encanta adultos, crianças E está domingo sim, domingo não no Fantástico É muito louco Porque em funcionamento estético Muita gente achava que ela era baiana, né? Que ela era baiana E no fundo, no fundo, não era Era mineira Mineira Então, a importância da Clara Ela está para além da questão estética Muito além Muito além E as pessoas falam assim Mas a Clara não era muito ligada à política Ela não era politizada Como assim? Uma mulher que assume tantas Tanto protagonismo, né? Relacionando-se com tantas causas importantes Que ainda hoje são debatidas Não era politizada É essa reflexão É essa reflexão Inclusive, a questão do feminismo Eu acho que é importante a gente destacar esse papel de Clara Porque Clara, ela deu voz a outras mulheres Deu voz a Clementina Dona Ivone Lara, né? Que passou por tanto preconceito Quem foi lá e gravou uma música de Dona Ivone Lara Não só gravou, mas deu nome ao disco Alvorecer Esse disco de 74 Exatamente Esse mesmo disso Claro, foi a mulher Não, mas tem a voz Dona Ivone Lara Então, eu acho que isso é muito importante Com certeza Mas eu levava ela muito para a casa da vovó Maria Joana Rezadeira da Serrinha A vovó do Jongo Entendeu? Então, ela, a Clara, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a divulgar o Jongo Ah, é? A vovó Maria Joana Rezadeira Era mãe de santo do império E era ela que preservou o Jongo O marido era Jongueiro, morreu E ela ficou E ela dançava jogo com a vovó Tereza Mãe de Mestre Fuleiro Seu Rufino Um dos fundadores da Portela É ali que nasceu o Império do Futuro A Escola de Samba de Criança do Império Sim, sim Então, a vovó era mãe de santo do Império Deixa eu pegar esse gancho Vai lá, vai lá, Fabrício Tia Surica Em 75, Clara Nunes cantou o Samba em Redo em homenagem a Macunaíma A senhora lembra dessa... Ela foi assim, Silvinho Como é que foi esse espetáculo na Sapucaí? Conta pra gente como é que foi esse espetáculo na Sapucaí? Olha, foi... Ganhamos Carnaval, né? Macunaíma, herói da nossa gente? Não Não, né? Não ganhou, não A Carnaíma, Davi Correia e Norval Reis É, a Samba é deles dois Então, ela foi convidada Porque o Natal era a deusa dele Então, convidou ela pra desfilar Ali ela se... Nossa Ela se recebeu Que felicidade Foi uma felicidade E foi um senhor Carnaval Já tinha havido um de 72, né, Tia Surica? Com o Iluaê Iluaê também Também, antes de Macunaíma Macunaíma, né? Foi E no ano que a Clara morreu No ano seguinte O que a Clara morreu A Portela foi campeã, né? Não Em 84 Em 84 A Portela foi campeã Mas, na verdade, a Portela não foi Conta essa história Mas, então, é o seguinte Havia um... Ah, foi ela Uma disputa Foi criado um regulamento Que no Sábado das Campeães Tinha que sair uma super campeã Então, houve naquele ano Duas campeãs A Portela e a Mangueira E aí, quando foi... Não, foi a Portela e a Mangueira Foi a Portela e a Mangueira E aí, quando foi Para o desfile das campeães Que aí, segundo o regulamento Da Liga naquela época Era o dia em que se consagraria De fato a campeã A Mangueira Sagrou-se campeã Mas a Portela contabiliza 84 como sendo um título E ela gravou Portela Na Avenida Que é um hino da Portela Maravilhoso Maravilhoso Né? Que já é Paulo César Pinheiro Que já é Paulo César Pinheiro Esse disco da Clara Que tem que estar linda, né? Esse disco da Clara de 74 É um disco muito interessante Porque ele traduz Muitas mudanças na carreira dela Não só na vida artística Mas na vida pessoal Né? É um período Qual é esse daí? Esse de 74 Esse é o de 74? Esse de 74 Porque esse disco aí Simultaneamente Ela lança no mesmo ano O Brasileiro Profissão Esperança Que era um espetáculo Que ela fazia Com Paulo Gracindo Paulo Gracindo Lá no Canecão Lá no Canecão É, no Canecão Ela, nesse período Ela conheceu Paulo César Pinheiro Né? Eles se apaixonaram E casaram Em 74 Então o Paulo Ele começou a dar A Clara Uma nova Identidade Ele queria tirar um pouco Da Clara O estigma De que ela era Uma cantora Direcionada Exclusivamente Para o samba Inclusive ela não gostava Do estigma de sambista Você se acredita? Do termo sambista Ela achava reducionista Eu fui saber disso Quando eu li a biografia De Wagner Ela achava reducionista E o Paulo conta isso Então a Clara Na verdade A gente fala assim A sambista Mas a Clara Não foi só sambista A Clara foi uma grande Intérprete da música brasileira Porque a Clara Cantou tom A Clara Cantou Chico A Clara Cantou Vinícius Exatamente Só Em 73 Só ia acabar Em 73 Ela fez um espetáculo Chamado Poeta, Moça e Violão Com Toquinho e Vinícius Com Toquinho e Vinícius De Moraes É Um espetáculo incrível Né? Enfim Que ano passado Completou 50 50 anos Que a projetou Também internacionalmente Que a projetou E na verdade Começou a desvinculá-la Dessa doutora sambista Dessa doutora sambista Dessa doutora sambista Eles chamavam ela De 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 Sambeira O Benio Santos Que era o produtor dela Na época Dizia que ela Vamos acabar com essa história De sambeira Que era uma mistura De sambista Com macumbeira Era isso Adoro Seca a galera Mas esse disco Daí Esse disco Que tá aí Esse é o que tá O Conde de Areia Isso daí Exatamente Foi esse disco Que me deu Esse disco Me deu muito E o espetáculo Seguinte Claridade Já é Já é o Paulo César Esse disco aí Foi um marco Absoluto Mas O brasileiro Profissão Esperança Foi muito importante Porque teve a direção Da Bibi Da Bibi Ferreira Exatamente E aí tem uma outra história Que é elevar a Clara A um status De um De uma estrela Que podia cantar Qualquer coisa Claro Ela passeava Pelo repertório De Antônio Maria E Dolores Duran Exatamente Porque ela era Essencialmente Cantora mesmo Cantora Exatamente Qualquer coisa Que você colocasse Pra ela Que ela entendesse bem Saia da frente Que Que ela ia Lidamente Então deixa eu Explicar pra ela Aqui um detalhe Que quando eu saí Que foi ela Que abriu comigo Ela que te largou Eu Eu fui levar A cara dele Não é assim Eu fui levar É desse jeito Né Chessurica Não Eu preocupado Com a carreira dela Que eu sabia Que eu sabia Quanto custou Eu fui levar Ela ao marido Ainda não era marido Falei Olha eu vim aqui Não vim disputar Mulher contigo não Não sou otário De disputar Mulher com ninguém Eu vim aqui Preocupado Com a carreira dela Que custou Muito sofrimento Dela Aí desde o tempo Do Aurino Que tentou E tal Ele me disse assim Eu nunca imaginei Que você tivesse Essa dignidade toda Que você está tendo O Paulo César Pinheiro Isso Eu falei Não Minha dignidade Aprendi com o meu pai E sigo ela até hoje E eles mudaram A carreira dela E a carreira dela Foi para o buraco Pelo que me disseram Aí a direção Da gravadora Chamou De ó Tem que voltar A linha do produtor Anterior E por sinal Voltaram muito bem Ele João Nogueira Mauro Duarte Sim Voltou Voltaram Fizeram Portela na Avenida Fizeram muita coisa interessante Mas isso não foi O Paulo César Desculpa Na verdade havia No meio disso O Benil Santos Que era uma empresa Benil Benil era empresário Então o Benil Ele tinha Esse conceito De que precisava Dar a Clara Um outro norte Na carreira Ele dizia Que a Clara Não podia ser Considerada Uma sambeira Então não foi o Paulo O Paulo Quando entra em 75 A Clara já tinha Uma carreira consolidada Ela vem de 74 Com esse disco Estouro Foi uma coisa Extraordinária O Paulo Ele consolida Eu acho que ele tem Uma importância Fundamental Porque ele consolida A intérprete Clara Nunes Ou seja Aquela mulher Que é capaz De cantar Não é isso não Não é isso não Nada disso É o contrário Enterrou a carreira dela Não Eu disposto de você Enterrou é tanto Que a Clara A gente não Vamos pegar a cadeira Vamos Não vamos pegar As cadeiras Não É que como ele é mito Pinta muita história E quem sabe Da história dela Sou eu Mas ele é biógrafo Dela também Mas não sabe mais Do que eu Toda a história Tem duas versões Não senhora Mas não sabe mais Do que eu Calma Porque quem fez A carreira dela Fui eu Fui eu que fiz A carreira artística dela Ele fez um belíssimo Trabalho de biógrafo Mas a carreira Mesmo em si Então Só para te dar Uma ideia final Então quando eu saí Paulo César Isso Aí a carreira caiu Segundo me disseram E a direção Da gravadora Chamou de Ó Tem que voltar A linha do produtor Porque a gravadora Quer vender discos Mas o disco de 75 Foi um disco Que tem vários sucessos Inclusive de sambistas Candeia O Mar Serenou Foi um disco Que estou Não Isso que eu estou dizendo Essa narrativa Não é verdadeira Aliás Essa narrativa Desculpa Mas essa narrativa Não é verdadeira Como não é também verdadeira Uma narrativa Que foi criada Em torno do personagem Que é bom a gente Desmistificar Nesse programa É um programa Em rede nacional Que indica Clara teria Tido um romance Com o Chacrinha Isso é uma coisa Que Era comum isso Na época Se dissemina Ela Quando vive Ela desmentiu Isso várias vezes Houve um filme Uma ficção Que coloca Clara Como um personagem Que teria tido Um romance Com o Chacrinha Isso nunca aconteceu Nunca Isso é uma mentira Então a gente Precisa desmistificar Essas coisas Exatamente Essas questões Eu acho que uma boa maneira De justificar É cantando Clara Nunes Agora eu quero escutar Aline e Tia Surica Cantando Clara Nunes Por favor Vamos lá Tia Surica Vamos lá Agora né Tia Surica Vamos lá Vamos lá Bom gente Portela na Avenida Ainda virou um hino Ainda virou um hino Para esses portelenses Há vários anos Antes dos desfiles Da Sapucaí O samba é cantado Durante a concentração Da escola Para esquentar Os corações Azuis e brancos A gente vai fazer Um pequeno intervalo Rapidinho Mas antes Vamos abrir alas Para a maior campeã Do carnaval carioca E Aline e Tia Surica É com vocês Aqui no palco Do Sem Censura Por favor Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco Da portela Desfilando em triunfal Sobre o altar Do carnaval Portela Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela Pisa a passarela E vai entrando Na avenida Parece A maravilha De aquarela Que surgiu O manto azul Da padroeira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que vai Se arrastando E o povo Da rua Cantando É feito Uma reza Ritual É a posição Do samba Abençoando Apesar Do divino Carnaval Portela É a deusa Do samba E o passado Repela E tem a velha Guarda Como sentinela É por isso Que eu uso Essa voz Que me chama Portela Sobre a sua bandeira Se adivino Do samba Sobre a sua bandeira E o Espírito Santo No tempo Do samba As pastoras E os pastores Vem chegando Da cidade Da favela Para defender As suas cores Como fiéis A Santa Risa Da capela Salve o samba Salve o samba Salve a santa Salve o manto Azul e branco Da portela Desfilando Triunfal Sobre o altar Do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco Da portela Desfilando Triunfal Sobre o altar Do carnaval Menino caçador Flecha no mato bravio Menino pescador Pedra no fundo do rio Coroa reluzente Todo ouro Sobre o azul Menino onipotente Meio oxosse Meio oxosse Menino caçador Flecha no mato bravio Menino pescador Pedra no fundo do rio Coroa reluzente Todo ouro Sobre o azul Menino onipotente Meio oxosse Meio oxosse É Quem é que ele é? Ah Onde é que ele está? Axé, menino, axé Para logo, para logo, fala Menino, meu amor Minha mãe, meu pai, meu filho Toma teu oaxoxô Teu ojé de coco e mil Me dá do teu axé Que eu te dou, meu urbú Menino doce mel Meio oxosse Meio oxô É Quem é que ele é? Quem é que ele é? Onde é que ele está? Axé, menino, axé Fara logo, fara logo, fala Menino caçador Flecha no mato bravio Menino pescador Pedra no fundo do rio Coroa reluzente Todo ouro sobre o azul Menino onipotente Meio oaxoxô Meio oaxoxô Menino, meu amor Minha mãe, meu pai, meu filho Toma teu oaxoxô Teu ojé de coco e mil Me dá do teu axé Que eu te dou, meu urbú Menino doce mel Meio oaxoxô Meio oaxoxô Meio oaxoxô Quem é que ele é? Onde é que ele está? Axé, menino, axé Fara logo, fara logo, fala Axé, menino, axé Axé, axé Fara logo, fara logo, fala Ai, que beleza Vem pra cá, Aline A gente, que coisa mais linda do mundo Aliás, a gente volta nesse ritmo Que Clara abraçou com tanta beleza e talento Aline, essa música Fara Chapa Logum Foi uma música que não ficou tão conhecida pro público Mas é uma música tão linda Um lado B Maravilhoso, né? Pois é, Cissa Enfim, e eu quero contextualizar Porque há mais ou menos uns 13 anos atrás Eu fui convidada pra participar do lançamento Da segunda edição, se eu não me engano A primeira Ah, foi a primeira? A primeira ainda Da biografia, Guerreira da Utopia Do Wagner Do Wagner E aí me convidaram pra eu poder fazer um show E eu falei, caramba, né? E eu nunca tinha feito um show só de Clara Nunes Apesar de conhecer toda a discografia dela Porque ela sempre foi uma mulher que me inspirou muito E eu falei, bem, vamos fazer aqui o quê? Eu vou colocar, obviamente, as mais conhecidas Mas eu também quero trazer o que ficou mais escondido Afoxé pra Logum foi uma dessas músicas E é uma coisa tão linda É, um Afoxé lindo Pra mim é um Afoxé mais bonito que existe É Foi composição do queridíssimo Ney Lopes Eu falei, Afoxé não pode ficar de fora E quando eu mostrei o repertório pro Wagner depois Ele chegou pra mim Aline, mas que bacana o seu olhar com esse repertório Eu falei, é, eu quis misturar as duas coisas Fuzuê de Toninho De Toninho, exatamente Essa música é maravilhosa, né Tanto que eu a gravei A gravei Afoxé pra Logum e Fuzuê Elas estão no meu disco Bem, falando agora, né Depois que eu falei do Afoxé pra Logum A minha história, né Com a Clara vem desde muito cedo A minha mãe, ela conta que teve uma época aqui no Rio Que a Clara estava gravando Era uma tomada, alguma coisa numa praia E ela estava grávida de oito meses Comigo, na barriga E ela fala, ó Seu primeiro contato com a Clara foi esse Que coisa linda, Aline É, na barriga de minha mãe Minha mãe era uma mineira que veio pra cá Casou com meu pai Meu pai chegou a conhecer Mas não, assim, conversar com Clara Nunes Porque meu pai era garçom da La Fiorentina Naquela época Sim, nossa Abusidos ali no iniciozinho da década de 80 E agora a imagem da Clara Nunes Onde toda a boemia frequentava, né Não é? E eu lá com o meu pai falava assim Autógrafo de não sei quem De não sei quem E a mamãe guardava tudo Depois ia sumir tudo Mas tinha lá E agora, a imagem de Clara Nunes Ela surge pra mim De uma forma muito inusitada Inclusive eu conversei com o Fabi Porque a Fabi Fez um trabalho sobre o Silvio Santos, né Fabi? Sim E foi através do Silvio Santos Que eu conheci o Clara Nunes Você ganhou um concurso, não foi? Não Conheci a Clara Nunes A imagem de Clara Nunes Ah, sim, você viu a primeira vez Que eu aconteceu É verdade É, porque Você foi impactada, né? Eu adoro Eu era muito noveleira Esses programas Tudo desde criança Minha mãe lá costurando Meu pai em barra E eu lá vendo os programas de TV E aí o Silvio Santos Tinha naquela época O show de Calouros E ele tinha um quadro Que era o quadro das transformistas Hoje as drag queens, né? E foi uma Interpretando o Clara Nunes Ah, minha mãe fala Quando ela chegou na sala Eu estava grudada na televisão Assim Hipnotizada Com aquilo E aí o meu Depois eu queria só usar branco Botar flor na cabeça Foi ali o meu primeiro Vamos dizer assim O primeiro Printing que eu tive, né? Com o Clara Nunes Agora tem uma curiosidade também Que a mãe da Aline Faz aniversário No mesmo dia da Clara Gente E tem essa conexão também A Clara veio de Minas para cá E a Aline De cá para Minas Exatamente É tudo muito Encaixadinho E aí se tinha Eu tinha Um cuidado Porque assim Eu me considero mineira Vivo em Minas Desde então E tinha esse cuidado De Não, mas Clara Nunes Vão te associar demais E tal Eu falei, olha Ela é uma referência forte Para mim Tanto que quando eu gravo Meu primeiro disco Eu fui convidada Para fazer um musical E eu recusei Na época Justamente para tentar Mas eu acho que assim Existe uma diferença Entre homenagear Ter como referência E imitar Claro Sabe? Eu sou a Aline Caliço Você é a Aline Caliço Que canta a Clara Nunes Clara Nunes É isso que eu acho Muito interessante O seu trabalho Desculpa estar te interrompendo aqui Obrigada Eu reverencii você Porque você não tenta imitar a Clara De jeito nenhum Você reverencia a Clara Exato Mas você é a Aline Caliço Clara é única Ela é Eu acho que não tem ninguém Ninguém é igual, né? Mas o público Não aceita imitador Não tem igual A Clara não Aceita imitador Quer fazer uma homenagem Exato O público só aceita o original A Aline faz uma homenagem Exato Ela faz uma homenagem A Aline, você agora Acabou de lançar A Clara Viva Mas em 2015 Você já tinha gravado, Clara? Eu gravei Porque a gente queria homenageá-la Se eu não me engano Era uma data emblemática 2015 2014, 2015 E eu fiz o conto de areia E chamei o Emicida E o Emicida Compôs o rap de areia Junto comigo É Então eu acho que nesse lugar De assim De Sabe Recontextualizar Revisitar a obra de Clara Trazendo a minha essência Tanto que as pessoas falam Ah, mas no show Você não usa nada Eu falo assim Eu uso as coisas Que cabem a mim Não me cabe flor na cabeça Eu nunca usei Por que eu vou usar? Clara usava Claro usava ela Exatamente Até a imagem passando Entendeu ali Então São coisas minhas Em que eu me inspiro Em Clara Sim Mas com a minha identidade Exatamente Agora Como é que vai ser esse show Porque hoje é dia de Cosme e Damião Gente Salve os óbvios Damião Olha a beijada Com as bênçãos do Zerês Com as bênçãos do Zerês Você tem show hoje em Copacabana Me conta Tem show hoje no Teatro Vou sair daqui inclusive Boa sorte, sucesso Tia Surica abençoando Tia Surica Com a bênçãos de Tia Surica Não tem erro Acabou Eu vou sair daqui correndo E vou pro teatro Brigitte Blair Onde vou apresentar O Clara Viva Ali no Caliço Canta Clara Nunes Às 20 horas Ah Vai ser lindo Agora eu sei lhe Onde é o teatro Brigitte Blair Em Copacabana Na rua Miguel Lemos Número 26 Em Copacabana Agora aí Exatamente Tia Surica Como é que foi o sonho Teve um sonho aí Aliás não foi bem um sonho Foi uma promessa Quando Clara morreu Que você fez um pedido Para ela Foi Como é que foi isso Eu tava pra gravar um disco Aí Como eu gravei Graças a Deus Então eu pedi a ela Se ela me ajudasse Que eu realizasse Gravar o meu CD Que eu ia ser muito grato Com essa música Lama Que ela gravou também Do Mauro Duarte E graças a Deus Tanto que todo Todo evento que eu faço Essa música Não pode sair do meu repertório Claro Tia Surica É uma coisa Você canta E outra coisa também Ela faleceu Eu lembro disso Não sei se você lembra disso A gente desfilava lá O Comunésio Nós fazíamos o desfile Depois do Carnaval Gente Por incrível Que nós estávamos na concentração Para desfilar Ela passou pela escola Que doideira Eu contei Eu contei Ela passou por dentro Aí eu olhei assim Ela disse Gente Olha a Clara Ela passou assim Dentro da escola E ela Ela todo ano Ela brigava com o amigo Que nós tínhamos Jorge em Parlem Olha Ela infernizava O Jorge em Parlem Mas por causa de que? Por causa dos carros Dos carros É porque tinha que Os carros ali agora O carro tinha que andar Para a escola Vinha andando Ela xingava Filha disso Filha daquilo Olha o buraco Clara Não é o buraco Tem que dar o espaço Mas ela estava defendendo Não é Tia Surica Nós vamos ser vaiados Daqui a pouco A arquibancada Sai vaiando assim Não é Aí passava Daqui a pouco Ela ia Quando acabava Dizia Ô Surica Não aguento mais Ô Tia Surica Ela foi O velório da Clara Foi na quadra Da Cortela Na quadra da Cortela Exatamente Como é que foi esse dia? Eu estava em casa Aí o Carly Maracanã Que ele adorava ela Carly Maracanã Então mandou o recado Me aceitar lá Quase Para receber o corpo E estava eu E falecido Totti Nós que vestimos Era que tinha Aquela secretaria Na frente Veio a Globo A produção da Globo Para maquiar ela Lembra disso E eu que vestia ela Eu e Totti Ela lá na quadra Mas foi uma coisa Que gente Foi uma comoção A gente estava falando Da promessa Da promessa Da Tia Surica E promessa É promessa De cantar Lama Então o que ele pediu agora Porque Clara Nunes É música Gente Eu quero te pedir Para cantar agora Lama A copeda do Vitor Do Luiz Pode ser Tia Surica Você pode cantar daqui Mesmo esse microfone Está aí da bancada Você pode cantar Lama Só um pouquinho Uma palinha por favor Salve Clara Pelo curto tempo Que você subiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube A seu respeito Me entristeceu Houve dizer Que pra subir Você desceu Você desceu Mas pelo curto tempo Que você subiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube É seu respeito Me entristeceu Ouve dizer Que pra subir Você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção A concepção Da vida Admitir Ainda mais Quando a subida Tem um céu Como limite Por isso não adianta Está no mais alto O degrau da fama Com a moral Toda enterrada Na lama Por isso não adianta Está no mais alto O degrau da fama Com a moral Toda enterrada Na lama Na lama Na lama Na lama Começa sempre a fala Clara Nunes Que coisa Todo show que eu faço Você canta a lama Isso e chamam ela Exatamente Exatamente Agora é uma coisa Você chamar ela Que eu acho muito interessante Que a Clara Pelo que eu saiba dela Ela nunca deixou a fama Também subir muito a cabeça Não é não, Wagner? Ela nunca foi uma pessoa Ela era uma pessoa muito simples, não era? Eu não era estrela. Não era estrela, exatamente. Essa é uma narrativa, na verdade, de que todos lançam mão. A Clara era muito popular. Ela não tinha esse glamour, esse estrelismo. Ela tinha uma predisposição a abraçar todos, independentemente de classe social, de etnia. E aí explica também, eu acho, um pouco do sucesso. Claro, com certeza. Porque quando eu chamava de artista, ela dizia, eu sou operária da música. Eu sou operária da música também. Lá em Minas, a gente faz, a gente tem um bloco de carnaval, que é o Filhos da Cláudia de Clara, que vai completar agora o seu sexto, sétimo ano. E é no bairro Renascença, onde ela viveu e trabalhou. Então, assim, sempre quando nós vamos, é uma comoção muito grande e as pessoas chegam, nossa, o meu pai conheceu Clara, Clara levava biscoito para a gente. Nossa, Clara fazia isso. Todo mundo sempre tem uma história para contar de acolhimento. Ou seja, não era realmente uma... não tinha estrelismo. Eu não a conhecia em vida, mas os relatos que me chegam dela são sempre nesse lugar de afeto, de carinho, de respeito. Isso é muito bonito, porque é de verdade. A Clara era uma artista completa de verdade. É uma figura tão solar, né, Cis? Isso é uma coisa engraçada que, assim, é... Todo mundo, na verdade, abraçava a Clara, consumia a Clara. Porque ela abraçava as pessoas também, né, Wagner? Eu acho que era uma via de mão dupla, né? A burguesia que torcia meio que o nariz para o samba, na década de 1970, começou a consumir samba. A gente tem o Noitadas de Samba do projeto esse do Jorge Coutinho. Tanto é que ela vendeu com a quantidade de risco que ela vendeu, gente. E abriu portas para a Alcione, Beth Carvalho. A Alcione, ela destaca isso de uma forma muito interessante e muito humilde. Ela fala, se não fosse a Clara, nós já estaríamos aqui. A Alcione sempre falou isso. Agora, Wagner, eu queria saber uma coisa. Como é que foi a vida de Clara Nunes depois de conhecer Paulo César Pinheiro? Eu acho que eles tiveram uma vida de muita parceria. Muita parceria, né? De muita parceria e cumplicidade. Havia uma paixão, eu acho que muito grande entre os dois, né? Que transcendia a questão pessoal, sabe? Pessoal física. Sim. Eu acho que era uma coisa realmente que ia para um outro campo. Para um campo além. Sim, porque as pessoas me perguntam muito o seguinte também, Cissa. A Clara, ela era candomblescista? Eu digo era. A Clara, ela era umbandista? Eu digo era. A Clara era católica? Eu digo era. Era. A Clara era cardecista? Eu digo era. A Clara era uma espiritualista. Exatamente. A Clara acreditava nas forças da natureza. A Clara acreditava... Ela era uma força da natureza, né? Ela era uma força da natureza. Ela acreditava na força do bem. E ela, infelizmente, uma das grandes frustrações da vida dela, que era a maternidade, ela não pôde realizar. Ô, Wagner, você está falando da relação com o Paulo César Pinheiro e a Clara. A Aline acabou de cantar Portela na Avenida, né? E o segundo, né, consta e corrija se eu estiver errada, a Clara ficava muito frustrada porque o Paulinho da Viola tinha feito uma música para Portela e ela não tinha nenhuma. Exato. E aí ela pediu para o Paulo César Pinheiro fazer uma música. E aí ele estava olhando Nossa Senhora. Pediu para o Paulinho. Ela tinha um oratório, na verdade, em casa. E aí ela falou para o Paulinho assim, eu queria que você fizesse uma música para Portela. Aí o Paulinho me conta isso. Ele falou, eu não vou fazer. Não tem a menor condição de a gente fazer absolutamente nada depois de foi um rio que passou a minha vida. Isso é impossível. Não me peça isso. Ele também ficou, marcou muito. Não me peça essa função. Aí ela continuou insistindo, continuou insistindo, continuou insistindo e aí ele foi e ligou para o Mauro Duarte. Ele me conta que um belo dia ele estava na sala, ele olhou para aquele oratório e ele viu Nossa Senhora Aparecida. Ele viu Nossa Senhora Aparecida e ele falou, as cores da vida. A bandeira da Portela é o manto de Nossa Senhora Aparecida. Ele olhou para a pomba do Espírito Santo e ele falou, a pomba do Espírito Santo é a águia da Portela. Ih, é verdade. Então, é... Nós temos tudo. Nós temos tudo. Aqui é a Súrica. Nós temos tudo. Nós temos tudo. E a Súrica conhece a sua história também. E foi assim que surgiu um dos hinos, na verdade, da escola. É a esquenta da escola hoje, inclusive. Foi a primeira música sagrada profana que ele fez na vida e única, né? E única. Ele não fez mais. Agora, tem um detalhe dela pedir música, né? É nessa vez que ela esteve lá naquela audição dos compositores, que ela falou que não ia tal, ela chegou para mim e para o Roberto e falou assim, olha, ano que vem vai ser o ano de Oxum. Faça uma música para mim. Aí, nós fizemos o... Senhora das Candeias. Senhora das Candeias, que é maravilhosa, que é lindo, 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 lindo. Foi porque ela pediu também, né? Você emplacou na Portela três samos de redo, né? Uma das minhas frustrações era nunca ter vencido um samos de redo. Mas emplacou três samos de redo, cara. Já está de bom tamanho. Então, quando chegou em 2012, coincidentemente, o tema era feito uma reza, um ritual. E a Clara era... O fio condutor, né? O fio condutor, né? Exatamente. Aí, o Madureira sobe o peloto, hein, Capoeira? Então, agora vamos para a música de novo. Aline, você nos dá o prazer, pelo amor de Deus. Feira de mangáio agora. A gente vai para um break rapidinho para o intervalo, ouvindo. Mas antes, a gente vai escutar Feira de Mangáio, um clássico de Sivuca e Glorinha Gadelha, que Clara Nunes interpretou. Ai, mas de tão lindamente, tão lindamente, gente. E a Aline também vai interpretar lindamente aqui no palco do Sem Censura. Por favor. Fumo de rola, reio de candália, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de bimbo, broló e cocava, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pé de moleque e aleipa em canela, moleque será quem me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaiero ia se animar. Tomaram uma picada falando assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaiero ia se animar. Tomaram uma picada falando assado e olhar pra Maria do Juá. Cabraço de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pago de candeeiro, panela de bar, menina, vamos embora, tenho que voltar. Já acharam meu rassado, quem me morre de carga, um par, carta de arrasto, não quer me levar. Porque tem um sofoné no canto da rua, fazendo um floreiro pra gente dançar. Tem o zéfa de porcina fazendo renda e o ombro do fole sem parar. Mas aqui tem um sofoné no canto da rua, fazendo um floreiro pra gente dançar. Tem o zéfa de porcina fazendo renda e o ombro do fole sem parar. Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, brauá e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pago de candeeiro, panela de bar, menina, vamos embora, tenho que voltar. Já acharam meu rassado, quem me morre de carga, o par, carta de arrasto, não quer me levar. Porque tem um sofoné no canto da rua, fazendo um floreiro pra gente dançar. Tem o zéfa de porcina fazendo renda e o ombro do fole sem parar. Mas aqui tem um sofoné no canto da rua, fazendo um floreiro pra gente dançar. Tem o zéfa de porcina fazendo renda e o ombro do fole sem parar. O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, samba não se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O frio danado que vinha do ar gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas quem cantou em ternecido indagou a si mesmo A estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa e disse Orgulhosa e troza com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabunhando Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro sereia Simbora! Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar Mamãe mandou e eu faço que mamãe manda A reza é boa na beira do mar Mamãe mandou e eu faço que mamãe manda Mamãe mandou e eu faço que mamãe manda A coroa é de areia, mas é de areia de ouro Pedra de ouro, sereia, coroa de areia, sereia do mar Pedra de ouro, de areia, de ouro, coroa, sereia do mar Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia Maravilhosa, maravilhosa Bom, vem pra cá, Aline, gente Chegamos ao último bloco do nosso sexto Em homenagem a essa diva, essa deusa Clara Nunes E tem tanto pra falar ainda sobre essa cantora incrível Maravilhosa Wagner, eu quero saber do seu livro que tá aqui Maravilhoso Deixa eu mostrar Clara Nunes, Guerreira da Utopia Olha aqui qual é a editora agir, né? Editora agir, né Wagner? Isso Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, Wagner? Esse livro surgiu a partir do momento em que eu me deparo Com uma fita em VHS Numa feira na Praça 15 Foi assim Jura? É Simples assim Eu sou um colecionador de quinquilharia Adoro Então eu fui nessa feira e chegando lá Vi um rapaz com uma mesa Com várias Fitas cassetes Fitas cassetes Eu peguei exatamente uma fita onde lá estava assim descrito Astros e estrelas da MPB Comprei Eu tenho um videocassete Cheguei em casa Mesa a Deus do videocassete Ainda tenho um videocassete Caridade Cheguei em casa Isso Em 2007 17 anos Botei aquela fita E a primeira imagem, na verdade, que veio Foi um especial da Clara Nunes Daqui Da TV Brasil Eu não acredito Então nós que inspiramos o seu livro E aí Eu olhando aquilo Tudo aquilo Especial incrível, né? Eu falei Mas Quem é essa mulher por trás das roupas brancas? Aí eu volto Aquela história toda Que inspira tanta gente Que é reverenciada por tantas pessoas E sobre as quais nós Sobre as Cujas histórias, né? A gente não conhece Quem é essa mulher? Por que que ela não tem uma história Clara Literalmente clara Literalmente clara Uma história, enfim Condensada Uma história condensada num trabalho E eu partia, assim Pra uma empreitada Mas eu, no fundo No fundo, inicialmente Eu não pensava em fazer um livro, César Eu pensava apenas em fazer uma pesquisa Entendi Apenas Você pesquisou pra caramba Você entrevistou mais de 300 pessoas, né? Foram quatro anos Desde 2003 Até 2007 Quando o livro foi lançado Eu entrevistei mais de 300 pessoas Decupou 400 horas de entrevista Decupou 400 horas de entrevista Eu falei com todas as pessoas Que você possa imaginar Que conviveram com ela Chico, Alcione, João Bosco O próprio Jadir Ambrosa Estava vivo na época Eu e você Toninho Toninho Adeuson Adeuson Paulo César Pinheiro E tem uma coisa que eu não posso deixar de destacar O Paulo nunca Nunca me pediu pra ler uma linha desse livro Eu simplesmente pedi a ele que lesse Ele falou Mas você tem certeza? Eu falei Eu quero que você leia Ou seja, uma biografia Que não é a chupa branca Não é uma biografia autorizada E entreguei pra ele os originais Ele voltou pra mim e disse assim Tem coisas desse livro das quais eu não gosto Mas eu fui um homem que lutou contra a censura Eu não vou censurar a sua obra Você pode lançar Ah, legal Muito legal Então eu tenho uma gratidão imensa pelo Paulo Porque ele é um... Eu acho que não só um dos maiores compositores desse país Com certeza Mas um personagem assim Muito ciente do seu ofício como compositor Com certeza Então esse trabalho é um trabalho que eu dedico a ele Claro, e a todos os fãs Mas eu sempre que eu posso Eu destaco a importância do Paulo no processo de construção desse trabalho Sem ele, claro E sem todos vocês Adeuson, Surica, Toninho Nada seria possível Mas ele, por ser o detentor dos direitos autorais Universal Ele liberou sem muito questionar E com essa frase brilhante Não vou censurar Não vou censurar Exatamente Não vou censurar Total, né? É, mas como deve ser Como se deve ser Agora, Wagner A gente está encerrando o nosso bloco aqui Nosso programa Nossa homenagem Podia ficar aqui horas falando de Clara Nunes Escutando Adeuson Mas acontece que é o seguinte Eu queria saber em relação a essa história A história da morte dela Porque surgiram tantas histórias A gente sabe que foi um choque anafilático Devido a uma consequência de uma cirurgia de varizes Mas tantas histórias foram inventadas Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Para a gente desmistificar Por favor A Clara saiu A Clara saiu, na verdade Para fazer uma intervenção cirúrgica simples Simples, né? E ela falou Inclusive o Paulo César Pinheiro Perguntou Você quer que eu vá com você à clínica? Ela falou não Porque daqui a pouco eu estou aí E foi Quando chegou lá Ela disse que não queria tomar a anestesia peridural Que ela queria a anestesia geral Os médicos atenderam A Clara, ela teve um choque anafilático Então tem muitas versões que a gente precisa também assim desmistificar A versão de que ela teria ido fazer uma inserminação artificial É absurda Porque em 79 Por conta de três abortos espontâneos A Clara teve que fazer uma esterectomia total Então Nem poderia fazer E era público isso E era público E era público Exatamente Ela não pôde ser mãe Que era Como eu destaquei O grande desejo dela Há uma outra versão de que a Clara teria entrado Sob efeito de drogas O choque anafilático Na verdade Foi em função De uma reação alérgica A um componente do anestésia E aí uma coisa que também precisa ficar claro Porque as pessoas falam assim Foi erro médico Na pesquisa que eu fiz Eu sou um jornalista, né Cissa? Então assim Eu fiz um livro Que eu considero uma biografia reportagem Eu fui apurar E eu pedi ao médico Você teve acesso ao laudo, né? Eu fui ao médico Que a operou E pedi a ele Que ele desarquivasse a sindicância aberta Pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro E ele nunca tinha dado para a lista, né? E ele nunca tinha autorizado ninguém a fazê-lo Oitocentas e tantas páginas Cinco volumes Um calhamaço de papel Então eu tive acesso a esse documento Esse documento está comigo até hoje Ele mandou desarquivar Ele foi comigo até o Conselho Regional de Medicina Eu desarquivei Eu li tudo E lá em nenhum momento diz Que houve erro médico Então eu me pauto por documento comprobatório Então Eu acho que a gente tem que ter essa clareza E essa seriedade e comprometimento com o leitor Você tem toda razão Agora, tem uma aceitação imensa do público, né? Dos fãs da Clara, o seu livro, né? Tem Dos familiares, né? Esse livro vendeu Por incrível que pareça Eu não acreditava, né? Porque a gente quando faz um trabalho A gente acha que alguma coisa acontecerá Mas a gente nunca pensa Em vendas Ainda mais livro biográfico De uma estrela do samba Vendeu 25 mil exemplares Olha que maravilha A gente está referente A gente está encerrando o programa Agora eu queria que eu ouvi de cada um de vocês Começando aqui com o Toninho Um depoimento sobre a Clara Como é que a Clara A importância da Clara para a nossa música Por favor, Toninho A Clara expressa a brasilidade da nossa música Exato E você ajudou muito, Toninho Muito, muito obrigada Viu, meu amor? Obrigada Sua presença aqui foi maravilhosa Wagner, qual é o legado da Clara Para a nossa cultura Para a nossa música? Eu acho que o maior legado É um legado de união De união, né? Quando as pessoas me perguntam assim Qual é o trabalho que mais reflete Com o qual você mais se identifica Eu digo o canto das três raças Exatamente Eu acho que quando uma mulher Adoro Repõe a dizer que índio, branco e preto Que entre índio, branco e preto Não há diferença Que todos somos iguais Independentemente da nossa etnia Eu acho que isso aí Para mim já simboliza Quem era esse personagem Exatamente Aline, vamos fazer uma fantasia aqui? Vamos pedir que agora Você encontrou a Clara O que você diria para ela? A sua bênção Isso aí, garota A gente pede a bênção, né? Aos mais velhos E dizer para ela Meu muito obrigado Porque ela é de verdade Porque quando um artista é de verdade Ele se torna atemporal Porque ele passa a verdade dele Para todas as gerações E eu tenho muita gratidão Por ela ter existido E continuar viva Daí o nome do meu disco Clara Viva E você está trazendo isso para a gente Então você pode, por favor, se encaminhar Já lá que você vai encerrar o nosso programa Tia Surica Qual a maior saudade da Clara? Me conta Olha, ela para mim Ela não está morta Ela vive no meu coração Ai, Tia Surica Eu te adoro, sabia? Ela vive Você é maravilhosa Ela continua viva Adeus, se você pudesse resumir Clara Nunes em uma palavra Leopoldo Sedar Sengor Presidente do Senegal Poeta da Negritude Tem um verso Diz assim Nos chamam dos homens do café Do algodão e das selvas Nos chamam de os homens da morte Mas nós somos os homens da dança Que revigora os seus pés Ferindo o ru de chão A Clara é que na carreira dela Sintetizou tudo isso Exatamente É a única cantora que toda a carreira É baseada nisso aí Ela é o símbolo de tudo isso Te agradeço, Adeusão Muito obrigada Muito obrigada De nada Fabi, você Me diga lá Como é que você resumiria Se resumiria não Porque não dá para resumir Como Adeusão tem a toda razão Mas como é que você diria Que é um legado de Clara Nunes? Tem uma frase que eu gosto muito Do Hermínio Belo de Carvalho Quando perguntavam para ele Que ele tinha descoberto Clementina de Jesus Ele disse Eu não descobri ninguém Eu só tinha o ouvido atento Então eu acho que ninguém descobriu Clara Ela sempre foi essa estrela Atemporal Exato E ela seria o que ela é Independente de qualquer pessoa Linda, Fabi Eu quero agradecer a todos vocês Toninho Muito obrigada Muito obrigada Pela sua presença É uma honra Vagre Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigada Tia Surica Eu te amo Eu também Eu estou muito obrigada Muito obrigada Adeusão Muito obrigada Pela presença Com tantas informações importantes Com tanta vivência Minha Fabi Muito obrigada Salve Bento Eu estou nem conseguindo fazer assim mais Salve Bento Não Gente querida Os Clara Nunes diziam Dizer que o canto dela É o que ela tinha para dar O canto A cantiga O sorriso E o riso Tudo ficou E Clara fez o Brasil maior Com a sua música Com o seu talento E carisma Clara Clareou Salve Guerreira Bom final de semana para vocês Meus amores Muita luz E Aline O palco doce censura é seu Salve Clara Nunes E dá tempo hein gente Corre lá no teatro Brigitte Blair Para ver Clara viva Simbora Um, dois, três, quatro Ninguém ouviu Um solo sar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá acampou Negro em tuor Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Muita de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como solucar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imagina ouviu Quem ouviu Um solo sar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro em door Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Tá de dor O, oh, 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 oh Oh, 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 oh